Por favor, por favor, esse telefone em sua mão é um horror É favor, desligar, meu amor comigo quer falar Faça o favor, te desligar Por favor, por favor, fico a noite toda esperando você Desligar e deixar meu querido amor comigo falar Faça o favor, te desligar Quando a noite vem não consigo Faça o favor, eu não consigo Faça o favor, eu não consigo Como eu bem falar sem castigo Sei que meu amor está me esperando Porque você não vai dormir Por favor, por favor, esse telefone em sua mão é um horror É favor, desligar, meu amor está querendo Está querendo Está querendo falar de amor pra mim Faça o favor, te desligar O meu amor já vai chamar por mim 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 Obrigado.